E voltamos com o nosso programa, com o seu programa, né? Só lembrando aqui que também tinha um brinquedo que chamava AquaPlay, que eu falei que a gente ficava apertando assim e que subia e subia. No decorrer do nosso programa a gente vai falar de mais brinquedos antigos, né? Vou pesquisar os mais antigos, vou pesquisar até um microfone que tinha o microfone do Gugu, gente, que era UHF esse microfone. E eu achava o máximo, né? Pegava emprestado o meu amigo. Tá na hora, sabe do quê? Tá na hora da nossa Escolinha Kids. Roda aí! Seita, seita! Oi, classe! Não ouvi! Oi, classe! Agora sim ouvi! Só um minuto, peraí! Ai, eu ouvi agora! Ai, tem que ser gritado demais! Muito bem! Vocês estão felizes? Sim! Eu vi que vocês estavam dançando, brincando de rodas. Vocês gostam de festas? Sim! Ah, legal! Muito bem! Mas antes vou fazer a chamada. Ó, prestem atenção que hoje a gente tem a nossa inspetora... É inspetora, né? É, ela que é inspetora, ela é fiscal, ela faz tudo na escola. Ela que toma conta da vida alheia. Opa, digo, da vida dos alunos, né? A nossa inspetora Bibi Siveri, que está aqui, olá, tudo bem, dona inspetora? Oi! Oi! Estou de olho nas pessoas. Ela só fala assim, oi, estou de olho nas pessoas, nos alunos, né? Ah, muito bem! Então, vamos lá, então. Começando a nossa aula, vamos fazer a chamadinha, chamadinha, chamadão, chamadinha, chamadão, chamadão... Chamadão? Quem é o chamadão? Não sei, você fica falando aí. Quem é o chamadão na classe? Tem algum adão na classe? Não. Não. Então, vamos lá, então. Chama adinha ou adão. Adinha, no caso, seria a madrinha, né? Isso. Isso. Por que você está fazendo assim, Bibi? Não sei. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Muito bem. Vamos lá, então. Ô, 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 inspetora, essa prancheta aí é pra quê mesmo? Pra anotar o nome das pessoas que não se comportam na aula. Ah! Mas, ó, é tão legal que ela anota sem caneta. É, eu tô precisando de uma caneta. Ah, é? Alguém pode fornecer aí. Eu não vou dar caneta pra ela, não, porque ela não vai anotar o nome... Ah, eu tenho uma memória muito boa. Ah, bom. Então tá bom. Então vamos lá, então. Vamos fazer a chamada. Mariana? Mariana, Mariana. Como é que é? Presente? Presidente, Mariana, sempre contente. Presidente, Mariana, sempre contente. Está presente, ok. Isso, muito bem. Manuela? Presente com cachorro quente. Presente com cachorro quente. Vamos lá. Luísa Tzineng? Presente do presidente. Presente do presidente. Vamos lá. Cindy? Presente. Presente, 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 presente. Muito bem. Bianca? Presente com cachorro quente. Presente cachorro quente. Vamos lá. Lara? Presente filha do presidente. Brian? Presente senhor cachorro quente. Gabi Brandão? Presente sem dente. Júlia? Ih, Júlia. Então deixa eu primeiro chamar a Júlia. Vem cá, Júlia, aqui na tribuna. A Júlia é aluna nova da nossa escolinha, né? Tudo bem, Júlia? Sim. Seja bem-vinda a nossa... Ah, não, é assim. Quando a gente chega um aluno novo na classe, todo mundo faz assim, ó. Todo mundo pra Júlia. Seja bem... Viva! Muito bem. E uma salva de palmas pra Julinha que tá chegando. Júlia, você tem quantos anos, Júlia? Sete. Sete anos e você gosta de estudar? Sim. Tira boas notas? Sim. Vamos ver aqui na escolinha, viu? Muito bem. Pode sentar, Júlia. Pode sentar. Muito bem. Não falta mais ninguém. Bom, como eu falei, eu percebi que vocês gostam de festas, né? Gostam de festas, sim ou não? Sim! Muito bem. Então, as nossas aulas é sobre festas. Cite, por favor, citem pra nós aqui, pro seu professor. Uma festa, um tema de uma festa, né? Eu vou chamando aqui e vocês vão falando, tá? Vamos chamar aqui Mariana. Mariana, Mariana. Uma festa que você acha bem legal, que você já ouviu falar, que você já foi. Festa animada. Festa animada. Mas assim, essa festa animada especificamente. Me dê um nome dessa festa. Um nome? Como assim? Festa Ju... 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 Juliana. E Juliana. Calma. Festa Ju... Ju... Ni... 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 Isso! Muito bem. Uma festa junina. Saiu a festa junina. Muito bem. Pode ser... Oi, Neleco. Oi. Deixa eu ver. O que que é isso? Minha mão. O que que aconteceu com sua mão? Não sei. Minha mão virou. Juliana, a mão dela, gente. Como vai? Pera aí. Deixa eu... Pera aí. Pera aí. Olha, gente, a mão dela aqui, olha. Como vai? Tudo bem? Calma, Ju. Deixa eu ver a mão dela. Deixa eu ver tudo bem com você. Como vai? Olha, a mãozinha dela pequenininha. Gostei dessa mão. Grosagem, Neleco. Aqui, quem estava conversando comigo, gente. Olha, essa mãozinha. Olha, ela aumenta a mão. Ela sobe. Ai, meu Deus. Onde você conseguiu essa mão, hein? Ai, eu já sei, ó. Essa mão é ótima. Ai, meu Deus do céu. Que coceira aqui. Ai, meu Deus do céu. Ai, pronto. Deixa. Ai, gostei. É presente? Não. Não, devolve. Eu ia adorar ficar com essa mão em casa, ó. Ó, pra você uma caneta. Muito bem, Mariana. Pode sentar. Mariana falou um tema de festas, né? Manu, Manu, um tema de uma festa que você gosta, ou que você conhece, que você já foi. Manu? Da Barbie. É, uma festa da Barbie. Um tema interessante, né? Uma festa da Barbie. Mas uma festa que acontece sempre, assim, que você fala assim, todo ano tem essa festa. Que você vai. Por exemplo, vou citar, vou te dar uma ideia. Tem uma festa que todo mundo gosta, que tem ovos. Hum, tem ovos. Ovos. É festa de... Páscoa. 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 Muito bem. Uma salva de palmas. Mas, falando disso, Manu, deixa eu mostrar aqui, gente. Olha, eu ganhei presente da Manu, ó. Dá uma olhadinha, ó. Hum, cheirinho. Eu já tinha ganhado um, viu? É você e seu irmão. Como é o nome do seu irmão, Manu? Miguel. Miguel. Obrigado, viu, Miguel? Tá aqui, ó. Vou usar o cheirinho. Muito bem. Isso. Obrigado, Manu. Pode sentar. Luísa. Luísa. Fale pra gente, Luísa. Festa temática. Me responda. Uma festa que você gosta, que você já foi. Eu já sei. Já sabe? Festa surpresa. Festa surpresa. Também é uma festa surpresa interessante. Principalmente se é de aniversário, né? É um tipo de festa, né? Mas uma festa, assim, que você todo ano tem. Eu vou te dar uma dica. Elas recebem presente. Eu sei. Não você. Eu sei. Festa do dia das... Crianças. 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 É. Também, crianças. Mas eu queria dizer, ela que nos pega no colo. Ah. Ficou nove meses segurando a gente na barriga. Festa das... Mães. Mães. Muito bem. Uma salva de palmas que acontece sempre também festa das mães. Muito bem, Luísa. Pode sentar, Luísa. Muito bem. Acertou. Vamos lá. Bianca. 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 Bibi. Bianca. Quase sua chará, Bianca. Bianca. Uma festa que você gosta. Mas eu vou te dar uma dica, tá? Não é fácil falar de festas, né? Quando vem festa, a gente só lembra de festa de criança, né? Mas tem uma festa que eu acho que você vai acertar. Que acontece todo ano. Todo ano tem essa festa, né? É uma festa muito legal. E, ai, 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 essa festa, todo mundo já fala que é delas. São todas, 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 né? Todas juntas. E ela acontece no dia 12 de outubro. É a festa das... 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 Crianças. Crianças. Muito bem. Saiu a festa das crianças. Muito bem, Bianca. Lara. Larinha. Larala, 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 larala. Larala, 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 larala. Ai, ó. Eu gosto dessa música. Ela é de jovem. Larala, larala. Muito bem. Lara, a gente está falando de... Estamos falando de festas. Falamos de festa temática, né? Festa de aniversário. Tem outras festas também que acontecem, por exemplo. É uma festa que tem blocos. Tem uns bloquinhos, assim, que o povo vai. Às vezes vão fantasiados, né? É uma festa que todo mundo gosta. É sempre depois... Ó, vai. Essa festa é fácil, fácil, fácil. Lara, festa de... Car... 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 Ó, ó. Tem, ó. Escola de samba. Tem. Fantasia. Não assopra, Gabi. Eu vi você soprando, Gabi. É uma festa de... Oi? É de carnaval? É a espetura. Festa de carnaval? Muito bem. Festa de carnaval. O tipo de curta, está outra vez aqui. O tipo de curta, está comendo meu poupado. O tipo de curta, tem que se alimentar. O tipo de curta, está comendo meu poupado. O tipo de curta, está outra vez aqui. Muito bem. Pode sentar, Lara. Continuando. Brian. Cadê o Brian? Tcham, tcham, Brian. Agora é o seguinte, Brian. Esta festa é a seguinte. Posso falar uma, já? Pode. Festa fantasia. É, festa fantasia. Interessante, é mesmo. Festa fantasia é uma festa legal, porque você pode fantasiar do que você quiser. Você já foi em alguma assim, Brian? Já. Já. Bom, mas tem uma festa que faz parte da história, que é, por exemplo, acontece lá em Barretos, lá em Barretos. Lá tem cavalos, lá tem bois. Oveja? Oi? Oveja. Como? Oveja. Oveja? Oveja. 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 Calma que eu chego lá. Espera aí. Calma, calma. Eu vou te ajudar. Esta festa costuma-se a acontecer sempre em Barretos e tem cavalos, tem bois, tem música sertaneja. É uma festa, é uma festa, né? Do pi, 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 roda pião, roda pião, roda pião. É uma festa de ro, 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 fala aqui. Roupa? De roupa? Não, é de roupa porque todo mundo vai vestido, é de roupa. É uma festa de ro, ro, de... Rodeio? Rodeio? Rodeio de vaca? Também, rodeio de vaca, de bois. É uma festa, pião de boiadeiro. Pronto, é uma festa de rodeio, né? Muito bem. Pode sentar, Brian, pode sentar. Vamos lá. Gabi Brandão. Gabi Brandão. Gabi Brandão. A Gabi acerta tudo, viu, gente? Eu vou perguntar para ela. Gabi, agora, Gabi, tem uma festa que acontece... Eu acho que você não vai acertar essa, não. Tem uma festa que tem, que nessa festa tem bolo, nessa festa tem salgados, nessa festa tem... Eu sei. Que festa que é? Festa de aniversário. Muito bem, já acertou. Já de primeira pode sentar, Gabi. Já acertou? É, vamos lá. Júlia. Julinha. A Júlia, que está chegando aí, a Júlia, nossa aluna nova. Júlia, numa festa que tem... Que tem... Vamos lá. Atenção para você entender essa festa. Olha só. Que ele recebe presente, não ela. E é comemorado em agosto. Hum... Presta atenção, ó. Ele recebe... Ele recebe... Ele recebe... Presente. E ele ajuda a nossa mamãe. E ele ajuda a nossa mamãe. É a festa do... Dos... Dos... Pais. Quem? Pais. É a festa dos pais. Muito bem! Pode sentar, Júlia. Pode sentar. Oi? Posso mandar um beijo? Pode mandar um beijo. Eu quero mandar um beijo para a moça da Salon. Ah, então beijo, moça da Salon. Isso. Pode sentar. Muito bem. Ó, vamos fazer o seguinte? Até a próxima aula. Vamos lá. Estude bastante. Estude bastante.